Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Cinde Castilho, SNL Agropecuária, Vita Sal, Cinde Borangaba. Segunda-feira, dia 4 de maio, e nós estamos aqui iniciando mais uma edição pelas lentes do Canal do Boi. Eu começo falando de Ribalta MSA, que daqui a pouco inicia seu leilão, trazendo uma oportunidade de adquirir reprodutores de exceção. Confira na reportagem de Itaiane Noara. Um dos criatórios mais tradicionais da história da pecuária brasileira, mas que desenvolve um projeto super moderno e atual, se baseando em tecnologia, mas sem perder toda a diferença da qualidade racial de cada animal. Esse ano, completando 32 anos de história do leilão Reprodutores Ribalta MSA, chegando à sua 32ª edição, e especialmente agora em 2020, de maneira 100% virtual. Você é nosso convidado para acompanhar os detalhes dos preparativos para esse remate. A Ribalta MSA traz, na essência, mais de um século da marca F, dando continuidade à tradição em utilizar as melhores ferramentas de seleção em busca do gado ideal. Essa visão levou a marca a estar entre as pioneiras do Mato Grosso do Sul a fazer uso da avaliação de carcaça. Sempre com iniciativas vanguardistas, a Ribalta se destaca, a cada safra, com um gado de excelente padrão racial, biotipo, fenótipo e muito bem avaliados. Para este ano, a equipe está ainda mais criteriosa. A Torama está espetacular, com o melhor que nós temos, em mais de 53 anos de seleção, em mais de 100 anos de marca F. Um legado com tamanha importância é construído com muito trabalho e moldado com muito amor. Amor esse que está no sangue. Francisco, que carrega o nome de seu tataravô, o grande Francisco Carvalho, demonstra que a pecuária vai ainda muito longe na família. Ele não pode ter umas férias, não pode ter um final de semana, não pode ter nada que está grudado aqui na gente, acostumado a curar um bico de bezerro. Se ele gosta de estar por aqui? Sim, eu gosto muito. Esse envolvimento pela pecuária é tão natural quanto a eficiência do rebanho. A produção de carne de qualidade e em grande quantidade se tornou um dos principais desafios de pecuaristas do mundo inteiro. O trabalho realizado na Ribalta MSA, baseado em melhoramento genético, nutrição e manejo, proporcionou grandes avanços para o criatório. O gado da Ribalta reúne características muito particulares. Racial, funcionalidade, adaptabilidade e carcaças extremamente eficientes. No dia 4 de maio, o leilão Reprodutores Ribalta MSA chega à sua 32ª edição, levando ao mercado verdadeiros presentes. Serão 80 lotes entre baterias duplas e individuais. Nós vamos ter 20 touros individuais, que são os touros indicados para repasse, ou para essas grandes criações em grande escala. Eu posso te garantir e segurar. Serve para qualquer rebanho. Pela primeira vez, a Ribalta disponibilizará um mega lote com 10 touros de altíssimo valor genético. Como de costume, o remate contará com os melhores da safra. Dois dos indivíduos que mais se destacaram na safra de 2018 serão ofertados 50%. Hindu RC da Ribalta. Nelore Padrão, o melhor animal do intra-rebanho, produziu sêmen de qualidade aos 15 meses. Sua mãe é uma das matrizes mais férteis do núcleo de seleção da Ribalta. Pedigree aberto, boas depes e altíssima fertilidade fazem desse reprodutor uma perfeita opção para projetos de animais superprecoces. Impecável RC da Ribalta. Melhor reprodutor Nelore mocho da safra. Deca 1. Depes positivas para peso a desmama ano e sobre ano. Funcional, produtivo e com muita raça. Ambos estão contratados pela Corte Genetics para coleta de sêmen. Gigante 4-Five da Ribalta, excelente reprodutor, também contratado pela Central Corte Genetics, será ofertado 50%. Além desses presentes, terá uma oferta ímpar. Sabiá 10, filho do Jabriel de Naviraí com a Itália 10 da Ribalta, a principal doadora da seleção. Peso atual de 1.050 quilos. Excelentes números, recordista de preço no leilão da Ribalta em 2017, adquirido 50% pela agropecuária JLC. E agora, voltando ao mercado com 100% de suas cotas disponíveis. Sem dúvidas, um nome que marcará o remate. Ele está com o sêmen coletado na ABS e nós vamos disponibilizar esse sêmen para o novo investidor. Esse ano, a festa não vai ser daquele jeito que a gente gosta, mas será compensada em um show de indivíduos. Gosto de ser sincero, com muita dor no coração, de não poder receber os amigos, de estar todo mundo junto, naquela festa gostosa que a gente faz, que todo mundo gosta, casa cheia. Deus é que manda, foi o que eu falei para um amigo meu ontem. Se tem que ser virtual, assim será. A Ribalta não vai parar. Gostaríamos de convidar nossos amigos para o leilão dia 4 de maio, às 20 horas. Pelo canal do Boi. Pelo canal do Boi. Não desgrude da telinha do canal do Boi, porque começa às 20 horas de Brasília. Informações com a Leila Boi. Vamos para os comerciais e já, já voltamos com mais Terra Pecuária. Nelore Magda. A genética que multiplica seus lucros, oferta. 120 fêmeas Nelore PO. Doadoras provadas. Novilhas precoces e superprecoces prenhas. Com avaliação do PMGZ. E ultrassonografia de carcaça. Durante o Boi em Pauta, quarta-feira, dia 20 de maio. Às 20 horas, ao vivo, pelo canal do Boi. Informações 6635320077. Realização Ricardo Nicolau Leilões. Nós somos detentor da Nelore Ceia, né? Meu nome é Kleber Tayroni, que viemos aqui para convidar você que nos assiste nesse momento pelas telas do canal do Boi, pela Terra Pecuária, para estar conosco, né? Dia 10 de maio, às 13 horas, horário de Brasília. Nós vamos estar ofertando 70 touros, matrizes. Então, assim, eu tenho certeza que você vai ver o nível da qualidade do gado. Uma vacada aí, parida, prenha, em torno de 700 quilos de média. Então, assim, é um gado que vai ajudar bastante você que quer melhorar o seu rebanho. Como dia das mães, eu não vou poder estar lá, mãe. Feliz dia das mães para a senhora. Deus abençoe você. Obrigada. Conta com a gente aí. Assiste o leilão. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz e muito contente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Sim de Castilho Fonte genética do melhoramento da raça na carne e leite SNL Agropecuária Genética com inovação e qualidade Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo, na sua TV, no seu alcance, com facilidade Esse é Ademir Giovannini, da Premier Assessoria em Pecuária. Valeu pela participação. Eu te convido, nesse segundo bloco, para ir até Miranda, falar de uma liquidação imperdível, gente, que disponibilizará 1.500 animais Nelore P.O. Vamos conhecer o projeto de João Pedro Pedrociano. As águas do Rio Miranda apresentam uma propriedade onde se vive o Nelore, Onde a tradição genética se une ao olhar visionário de um criador que coloca em prática os ensinamentos que foram transmitidos pelo tio. Um pecuarista que, em sua época, fez a fazenda Petrópolis que o Nelore 4P se tornarem um guia de como produzir raça e eficiência. Se surpreendam com o plantel Nelore JPP e seus mais de 40 anos de melhoramento, que estarão disponíveis em uma grande oferta no mês de maio. Uma grande oportunidade aos neloristas do Brasil é a liquidação do Nelore JPP. E eu estou aqui para conversar com ele, João Pedro Pedrociano. Pedrociano, João Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história, né? São mais de 40 anos de seleção, né? Um legado, né? Que você deu continuidade. Sim, esse trabalho iniciou aproximadamente há 40 anos atrás e com a genética que considerávamos o melhor da época. Ela veio, esse gado veio da Petrópolis, da marca 4P, do meu saudoso tio Pedro Pedrociano, que foi um grande nelorista. Esse compromisso fez com que a gente trouxesse para nós, aqui para a fazenda, com a ambição de fazer o melhoramento genético. A liquidação total da fazenda Rancho Alegre promete ser um marco na agenda de leilões, ofertando 1.500 animais PO avaliados pelo PMGZ. Com o programa PMGZ, só teve a ganhar, porque o melhoramento do Nelore JPP é impressionante. Então, eu fico até emocionado em falar, porque eu sou apaixonado pelo Nelore, gosto do Nelore, mas fico feliz em ver que o patrão está dispondo do seu rebanho para dividir com os criatórios de todo o Brasil. A peneira para chegar em animais com essa estrutura corporal que impressiona, Macarrão sabe explicar direitinho. Vacas fracas de leite descartamos todas, vacas de temperamento agressivo são descartadas. Até você viu hoje no campo aí, em movimento, o temperamento do nosso gado. Então, o nosso gado hoje pode entrar em qualquer rebanho, sem medo, porque tem genética, tem habitidão materna. São todas vacas muito leiteiras e fertilidade. Se você, assim como a repórter, está impressionado com as imagens, é porque não viu de perto. Esse rebanho conquista qualquer um com seu alto desempenho a pasto. Uma vacada extraordinária, uma bezerrada muito bonita, vacada parida, quase 900 vacas vão ser ofertadas. Um gado de genética moderna, um gado pesado, totalmente a campo, grande, quase grande, maioria da inseminação artificial. Ele é muito caprichoso, uma pessoa que vive na fazenda e acompanha de perto. Assim, provou hoje o que é o gado dele, por estar aqui todo dia. As linhagens atuais utilizadas nos acasalamentos são outro atrativo aos investidores. Nós estaremos encontrando aqui essa base 4P, com o sangue da genética aditiva, com o sangue naviraí, com o sangue colonial, com o sangue do Ize, com o sangue da seleção Camparino e com o sangue dos grandes reprodutores da raça Nelore. O remate será no dia 10 de maio, em um domingo, às 14 horas de Brasília, com transmissão pelo canal do Boi. Um gadão para atender qualquer projeto de pecuária em todas as categorias. Realmente a gente vê essa evolução do rebanho, as novilhas prenhas de alto índice, as vacas paridas de ótima habilidade materna. Serão ofertadas 550 matrizes paridas de ótima funcionalidade. A gente vai ver aí no vídeo a bezerrada, que realmente nos impressiona bastante. E a oferta também de 100 reprodutores jovens do mais alto nível. A liquidação da Nelore JPP será no domingo, dia 10 de maio. A transmissão é aqui no canal do Boi. E antes de ir embora, tem um convite especial de José Márcio de Andrade para o leilão 4R. Roda o convite. Eu queria convidar a todos para o dia 9 de maio, estar com a gente a partir das 13 horas, horário de Brasília. Este ano, por conta do que está acontecendo no mundo, o leilão vai ser virtual. A transmissão vai ser pelo canal do Boi e pela Remate Web Plus. A gente conta com a audiência de todos vocês, já que não pode sair de casa, que fique em casa no sábado, na hora do almoço, faça um churrasco com a sua família e nos acompanhe. A audiência de vocês é muito importante para nós. Informações com a Leila Boi. E eu encerro aqui o Terra Pecuária de hoje, mas te espero amanhã, às 19h15 de Brasília, no canal do Boi. Beijo enorme e até lá. Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Cinde Castilho SNL Agropecuária Vita Sal Cinde Porangaba